Sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a nossa campanha de Hearts of Iron 4 Aqui onde nós estamos esmagando o Reino Unido nas batalhas navais Nesse momento nós já derrubamos 307 navios deles e nós sofremos apenas 23 pernas, tá bom, galera? Então é isso, vamos lá, vamos continuar com essa brincadeira aqui E eu tenho uma ideia Antes de mais nada, galera, eu quero pedir desculpas pelos momentos de silêncio no episódio anterior Eu simplesmente errei os momentos de corte do vídeo Vocês podem ver que aqui nós já estamos no dia 7 Aquele episódio terminou, sei lá, no dia 30, no dia 1, não sei Eu sei que foi antes disso, então teve um monte de coisa que aconteceu que vocês não viram Vamos continuar aqui, galera Galera, uma das coisas que eu vou fazer aqui é cancelar a produção desses caras aqui Para eu recuperar o meu equipamento, tá? Eu fiz isso porque eu quero o meu equipamento de volta Vou tentar enviar meu equipamento aqui principalmente para as garmsons, basicamente isso Eu vou até mandar treinar esses caras de novo Eu não me lembro exatamente para o que eu queria ainda, mas eu vou deixar eles treinando aqui E eu vou modificar a nossa força policial, galera Eu vou modificar a nossa força policial O que eu vou fazer aqui é Eu vou remover uma infantaria motorizada Vamos ver se isso vai dar certo Eu vou adicionar um tanque médio O poder de supressão subiu, né? E a quantidade de manpower diminuiu em 700 Vamos supor que fosse uma cavalaria que eu tirasse Diminuiu em 500 Então, vamos tirar Vamos tirar de fato um motorizado Para diminuir o máximo possível a quantidade de manpower aqui, tá? Basicamente que eu preciso de manpower Tiveram alguns de vocês falando Ah, a sua mobilização total está acabando com a quantidade de manpower que você tem É possível, esses 3% aqui, ele faz bastante diferença Porque, na verdade, eu não tenho 10% da população recrutada Eu tenho 7% só, né? Então, talvez subir isso aqui para a economia de guerra Não seja uma má ideia Talvez seja uma boa ideia O problema é que nós vamos perder várias fábricas com isso Coisa que eu não gostaria Mas é uma coisa que a gente pode tentar A outra coisa que eu estava pensando aqui É, nos territórios ocupar Ah, lembrei, lembrei, lembrei Nós estávamos... Eu tinha mudado... É, não, eu vou deixar um pouquinho Eu tinha colocado a política aqui de reparos e edificações, né? Antes nós estávamos utilizando exatamente a política de supressão, né? E isso aqui teve um efeito ruim Porque esse lugar aqui na França está subindo de novo Isso aqui é uma porcaria, galera Isso aqui é muito ruim, tá? Eu tenho algumas medidas que eu quero tomar Uma delas vai ser a produção de carros blindados Os carros blindados, a grande vantagem deles, tá? Para utilizar em... É... Para utilizar na polícia É que eles dão uma proporção... Uma proporção não Eles dão uma... O RSD... Aqui não mostra? Bom, enfim Aqui, a supressão A supressão deles é de 2.5, tá vendo? Que é uma supressão maior do que a dos motorizados Contudo, galera Eles têm blindagem, ó 3 pontos de blindagem Quanto os motorizados Não tem Certo? Ou seja Quando as minhas Guarnisons Sofrer ataque Por causa dessas rebeliões Eu não vou perder menos power A quantidade de dano que vai passar para minhas Guarnisons Vão ser bem menor Eu não vou perder menos power Então, eu acho que eu consigo resolver esse problema dessa forma, tá, galera? Galera, uma outra coisa que eu vou fazer Eu vou criar uma variante aqui De submarinos Onde eu vou colocar esses submarinos com módulo de minas, tá? Eu vou começar a utilizar minas nesses caras Por quê, galera? Isso que é módulo de torpedo nível 3 e motor... Ok Por que eu vou começar a utilizar minas? Eu vou começar a colocar minas em alguns mares estratégicos que eu quero tomar Os mares que eu acho que são mais perigosos, tá? Por quê? No geral, a IA não tira essas minas E isso vai me dar um bônus bem grande Na hora de atacar Na hora de atacar os comboios, né? Então, deixa eu salvar isso aqui Eu acho que tá certo Eu acho que eu dupliquei Eu espero que eu tenha duplicado Eu espero que eu tenha duplicado Eu dupliquei? Eu dupliquei, ok Então, vamos colocar aqui os carros submarinos Os Kraken Mines, tá? Eu quero metade... Eu quero metade desses caras aqui Pra produzir Kraken Mines E por enquanto eu quero que os Kraken Mines vá pros Kraken Zoom, tá? Os Kraken Zoom vão receber os Kraken Mines E depois nós vamos dividir isso Acho que isso aqui por enquanto tá ok Eu vou precisar de algumas fábricas depois Pra produzir nossos carros Pra questão da supressão Mas vai dar certo, galera Eu espero que dê certo, pelo menos Mais um comboio derrubado Combate acontecendo aqui, tá vendo? Um monte de submarinos contra os Destroyers Eu estou indo atrás deles Eles estão fugindo, tá vendo, galera? Então, eu estou pegando algum risco aqui Eu tô conseguindo atacar esses caras Maravilhoso Aqui embaixo também acontecendo a mesma coisa E aqui também eu não bati em retirada Aqui também eu estou enfrentando os caras Deixar as coisas acontecerem aqui Derrubei alguns comboios Vamos ver aqui em cima o que vai acontecer Nada? Ok, nada Tem mais um combate acontecendo aqui Os caras estão tentando fugir Eu estou tentando pegar eles Então, galera, esse é um problema, tá? Submarinos, no geral, são mais lentos do que navios No geral, tá? O navio mais pesado, até onde eu vi Ele ainda consegue ser mais rápido do que um submarino E uma das coisas que vai me ajudar Nesse caso Não só nisso Mas uma das coisas que vai me ajudar as minas, tá? É que... Caramba, eu estou pegando vários navios desses caras aqui agora É que justamente Para eu conseguir alcançar esses navios, tá? E além do mais, em posicionamento, né? No combate Isso também vai fazer uma grande diferença nas minhas minas aqui Então, eu realmente quero espalhar as minas aqui Talvez eu vou até pegar alguns upgrades para elas Enquanto isso, o tio-tio Hitler começa a ganhar espaço aqui da União Soviética Só que agora que o bicho pega, né? Porque ele vai começar a sofrer atrito infinito aqui Para invadir por causa da... Por causa da infraestrutura dessa região Deixa eu dar uma olhada aqui Como é que ele está de manpower nesse momento? Não tão bem 700k e diminuindo, né? O tio-tio Hitler vai ter problemas aqui Eu acho que a União Soviética vai ganhar essa... Uau! Retira o que eu disse, galera Eu tenho certeza que a União Soviética vai ganhar aquela guerra aqui Peguei lançador de torpeio nível 3 Isso é muito bom Galera, eu iria, right away, pegar as minas magnéticas agora Mas eu não vou Eu vou com o meu carro Eu preciso muito pra esse carro aqui, tá? Eu preciso muito 48 dias Ok, a gente vai fazer isso Galera, olha a quantidade de vitórias aqui, ó Tudo vitórias, ó Todos os comboios afundados Yeah! Eu vou até ver o resultado total desses comboios aqui Esses caras vão começar a rodear daqui a pouquinho E nós vamos ter que expandir, né? Ó, de 23 para 344 Uau! Galera, uma das coisas que eu estou achando bem estranho Que os Estados Unidos ainda não entrou na guerra, né? Eu acho que nessa altura do campeonato ele já deveria entrar Ou é em 42 que ele entra? 41, não é, galera? I don't know Não tenho certeza O fato é que ele está em guerra contra o Japão, né? E isso é bom Porque o Japão começou a fabricar guerra contra a minha pessoa E isso seria bem ruim Galera, eu estava dando uma olhada aqui Eu cliquei errado Eu coloquei tanque médio Eu quero colocar tanque leve Não tanque médio, tá? Tanque médio aqui foi... Erro Foi um erro gigantesco aqui E além disso eu poderia remover Mais uma cavalaria Não sei se isso vai dar certo Mas vamos tentar Eu tenho 900 tanques médios, né? É... Tanques leves, perdão Obviamente não vai ser o suficiente Eles vão sumir agora, tá vendo? Pum, pronto Estou devendo 800 Mas o fato é Quem recebeu aquilo lá Tem mais poder de supressão nesse momento Vamos ver se vai funcionar, né? E eu ganhei um pouco de menos power aqui também Talvez funcione Talvez Marquina de computação avançada Maravilhoso Nós temos todo o bônus de pesquisa do mundo aqui Eu vou começar com pesquisa atômica Porque também dá velocidade de pesquisa, tá? Ali é muito OP Além disso Eu quero dar uma olhada Na complacência Total Da França Nesse momento A complacência tem 17% ainda Eu preciso que ela chegue Pelo menos em 25% Para que essas guarnições necessárias Caiam Bastante Eu vou precisar só de 25% Isso aqui vai ajudar demais Mas eu preciso que a complacência Suba E é uma coisa que não está acontecendo, né? Olha a quantidade de equipamento Que eu já perdi Para guarnecer esses lugares Primeiro Eu tenho 327k de mão de obra Eu perdi Tá? Galera 327k de mão de obra É muita coisa Para guarnecer esses lugares agora E além disso Eu perdi 41k de equipamento Sendo 36k Equipamento de infantaria 1500 tanques médios 1500 tanques médios É insano o negócio Enquanto isso No combate naval Vamos olhar aqui Comboia 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 Aqui Provavelmente comboios também Sendo destruídos Tinha mais aqui para cima Mas eles somem com o tempo Galera Não dá para mostrar Guardar tudo E para mostrar depois É isso Comboios Comboios E nós não estamos perdendo mais navios O que é maravilhoso Para falar a verdade Continua com 23 Estou em quase 400 navios afundados É muita coisa É muita coisa O lado ruim É que Estou atacando só Comboias Por enquanto Eu ainda não estou atacando Os navios No geral Então isso De certa forma É ruim Eu deveria estar atacando A frota naval deles Porque meu objetivo É zerar essa frota naval Por enquanto Por enquanto A gente não tem condição Galera Vamos continuar com essa estratégia Galera Os crack em zoom Começaram a surgir Está vendo Eles tem minas agora Então eu vou começar Vou colocar eles Para colocar minas Nesses lugares Por enquanto Talvez eu tenha que reduzir Um pouquinho aqui A quantidade de lugares Que estou trabalhando Vou tirar aqui Acho que agora Ele fica em 100% Nesses lugares Perfeito Então deixa só isso Os carros blindados Acabaram Isso é maravilhoso Já vou acertar isso Então eu quero que esses caras Coloquem minas primeiro E depois a gente continua Com outro trabalho Vamos voltar aqui Os crack em 2 Eles estão escoltando Comboes Nesses lugares Para mim está ótimo Por enquanto é isso Para pesquisar Eu poderia ir com o carro Blindado nível 2 Deixa eu ver Quanto de supressão aumenta Não ataque pesado A blindagem aumenta Muito galera Aumenta a quantidade De coisas que eu tenho que fazer Não Definitivamente a gente vai Com o carro blindado nível 2 A diferença é enorme É muito grande 2.25k De Manpower A coisa está melhorando Na ativamente está melhorando Eu posso devolver Alguns aços Para esses caras E eu quero começar A produção De carro blindado Right away Vamos colocar Lens Sim Eu quero utilizar Aqui pelo menos 5 fábricas E eu vou tirar 5 fábricas De vocês Essas fábricas Estão todas machucadas Sofrendo ataques Pelo menos Agora eu tenho Equipamento de infantaria Eu não preciso me preocupar Tanto assim Com essas coisas A morte do suporte Acabou de acabar Vamos com o equipamento Melhorado Melhorar um pouquinho Nosso poder militar Aqui Nosso poder terrestre Porque eventualmente A gente vai ter que Ou invadir esses caras Ou pelo menos Segurar a pressão Que eles vão fazer Depois tentando Me invadir Isso vai acontecer Principalmente quando Os Estados Unidos Entrar na Quando os Estados Unidos Entram na guerra Os aliados Eles ficam muito mais Agressivos Na questão da invasão Naval Deixa eu ver Como que o tio tio Hitler Tá indo aqui 900k Não subiu Ok Ok Só que o problema É que tem que enfrentar 15 milhões de soviéticos Galera As índias orientais Aqui Tem 235k De manpower Tá vendo E olha o que eu acabei De achar Solicitar apoio De Garrison Me deram 160k De mão de obra Não acredito Que era tão fácil Assim Eu ainda não tinha Resolvido isso Não é Não é possível Não é possível Agora só falta Equipamento Eu tenho 165k De mão de obra Agora Então tá Ok Ok Galera É mecânica nova Eu não tenho Eu tenho culpa Mas Problema resolvido Galera É isso Era uma carta Que eu tinha na manga Eu queria mostrar Agora pra vocês Que tranquilo Eu sabia exatamente O que eu estava fazendo Tá tranquilo Galera Uma das coisas Que eu quero fazer Aqui Eu vou tirar Uma cavalaria E eu vou colocar Carro blindado Tá Não tem carro blindado Pra colocar em todo mundo Eu vou precisar De o que Não equipamento de infantaria Eu quero ver Quantos carros Uau 60 Eu tenho 27 Uau Então ao invés De fazer isso Deixa eu Redefinir Eu vou simplesmente Adicionar o carro Blindado Vai subir a supressão A blindade Que tá caindo Vai saber porquê Provavelmente Que eu tô indo Acima do limite Porque se eu Remover É exatamente Eu estou indo Acima de Acima do widget Necessário De centro Vou remover você Na verdade Vamos redefinir De novo Galera Olha só Vou remover esse cara Vou remover um tanque médio Porque simplesmente Eu não tenho um tanque médio Pra todo mundo Vou colocar um carro blindado Obviamente a blindagem Vai cair no geral Mas eu não tinha Tanque médio Pra todo mundo Então é melhor assim Fica tranquilo Fica tranquilo Vai dar certo Tanque leve Tanque médio Aliás Devendo 3K Tipo Isso aqui não ia acontecer Tá Agora eu devo só 1K e meio Melhorou né Melhorou Eu vou ter carro blindado Pra todo mundo agora Não Aliás Não tenho Falta 1.7K De carros blindados Mas eu tenho Algum carro blindado E já é alguma coisa Galera Uma das coisas Que eu vou começar A fazer aqui também É começar A adicionar Focus Tá Acho que Isso aqui vai fazer Uma Boa Coisa pra gente Vamos adicionar Esses aqui Por enquanto Aqui também Eu vou adicionar Mais 100 E avião de entreguerra Ok E focus também Por favor Perfeito Então eu vou começar A colocar Esses caras Aqui Simplesmente Pra que eu consiga Utilizá-los Depois mais tarde Inclusive Eu vou ter um novo Fulker Vamos descer Vamos descer ainda mais Pegar Algumas coisas Mais tecnológicas Aqui Caça de entreguerras Bombadeiro naval Quero todos Bombadeiro naval Perfeito E eu vou querer também O que mais que eu tenho aqui Bombadeiro naval Perfeito E o que mais? Eu tenho Entreguerras 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 E caça de entreguerras Basicamente isso Ok Então alguns aviões Já dado deployment Simplesmente pra aproveitar O manpower E vamos trocar Aqui nosso avião Colocar o avião mais Tecnológico Right away Galera Vou fazer um negócio Diferente aqui Tá bem diferente Na verdade Eu separei Eu vou separar Meus navios de minas Aqui Inclusive Eles se chamam Kraken Minds 1 Por algum motivo Eu sou super criativo E as minhas minas Agora Estão caindo direto Nos Kraken Minds E a ideia Aqui galera É que esses caras Tem um comandante Só deles Eu vou usar esse cara Aqui Eu vou usar esse cara Aliás Esse cara aqui Porque eu posso pegar Colocar minas Navais Mais 25% Eu definitivamente Quero isso aqui E visibilidade Menos 20% Ok Esse cara aqui Vai ser o líder Dessa força tarefa E essa força tarefa Ela vai querer Simplesmente colocar Ops Ela vai querer Colocar Aqui Onde eu consigo Lá Ok Consegui Agora consegui Eu quero ativar ele Só aqui Enquanto isso Esse cara Tirando os navios Eu quero que ele continue Fazendo ataque A comboios Aqui e aqui Aqui e aqui Quero essas coisas Aqui Perfeito E você Assim Só por garantia Deixa eu tirar isso aqui Então você não está fazendo nada Certo Então eu quero que você Coloque minas Aqui Principalmente no planeta Do Cabo Verde E depois Provavelmente eu vou querer Que você coloque ali também Eu vou conferir Confirar Meu Deus Não consigo conversar hoje Eu vou conferir Galera Se Eu só tenho Um navio Que está colocando Mina mesmo Um submarino Perdão Enfim Se eu tiver mais submarinos Que colocam Minas Eu vou passar para cá Se não É a vida É galera Aparentemente Por enquanto É só o mesmo O que eu tenho que fazer É começar A produzir mais navios Que colocam Minas Inclusive Os Kraken 3 Aqui Que está produzindo Para o Kraken 2 Não tem aço suficiente Eu vou Começar a fazer Mais 3 de aço Aqui Aço Eu quero manter Sempre alto Provavelmente Essa quantidade De aço Aumentou Porque eu comecei a produzir Carros blindados Que vai ser bem Interessante Para a gente Nossa Nossa rebelião Agora ela está caindo Beleza Ótimo Maravilhoso Era isso que eu precisava Que essa rebelião Aqui caia Vamos olhar a complacência No geral A França estava em 17 Ela continua em 17 Subiu um pouquinho Subiu um pouquinho Preciso que essa complacência Suba Essa é a grande verdade Uma das coisas Que eu adoraria fazer Era diminuir Isso aqui Para a fiscalização civil Por exemplo Talvez Funcione Qual é a ideia Deixa eu ver Qual é o maior Qual o maior nível De rebelião Que nós temos Aqui 60% Etc Vou diminuir Em 1 Vou diminuir Aqui Em 1 Por que? Porque isso aqui Limita mais O meu nível De complacência O meu ganho De complacência Eu vou diminuir Para a força policial E vou Controlar isso aqui Vou dar uma olhada Vou ver como Que isso aqui Vai se comportar Galera É isso Galera Eu estou com 150 pontos De novo Eu vou pegar Esse cara Aqui Cadê? Eu estou Justamente errando No navio Não Eficiência Ataca Comboios 20% a mais Significa que nós vamos Melhorar ainda mais Esse ratio Aqui 21? Como que diminuiu? Ok O tempo está passando Ok 21 para 488 O negócio está ficando Interessante Tá ficando Vamos olhar Vamos olhar Vamos olhar uns Booms Aqui Ok 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 Aparentemente Tem uma galera Fugindo aqui Corre Corre Negada Ó Ai Ai Boa sorte Reino Unido Boa sorte Aparentemente O Japão Vai atacar A Indochina Não é ruim Não é ruim Eles em guerra Contra os aliados Seria muito bom Para a gente Para falar a verdade Seria muito bom Se eles entrassem Em guerra Contra os aliados E não comigo Porque o mempower Desse cara aqui É o que está me segurando Se o mempower Desse cara sumir Galera A gente está muito ferrado O bugara resolveu Se juntar ao eixo Melhor para a gente Mais um agente Boa Tem galera Carro blindado 2 Isso que é maravilhoso Poderia pegar Minhas anti-infantarias Isso que seria maravilhoso Para a gente E eu poderia ir também Com o carro blindado novo Quanto de blindado Uau Ele dobra a quantidade de blindagem Uau Ah mas ele usa Tangstênio Se não me engano Tangstênio eu tenho De sobra Não É na verdade não Eu tenho bastante Tangstênio Mas eu estou Eu estou exportando A maior parte Ok Então Isso já me diz Para não pegar aquilo ali Por enquanto Eu vou pegar Mais Força Para nós Não Quer saber Eu vou começar A pesquisar naval De novo Eu preciso Dessas colocações De bombas De minas E tudo mais Isso que faz muito mais Sentido para a gente Eu vou precisar Da minha invasão naval Eventualmente Também Galera Isso que está um pouco A frente do tempo 232 dias Pegar os torpedos modernos Seria maravilhoso Isso que eu não tenho 50 pontos Para pegar 232 dias Para os torpedos Modernos Ou 279 Para o submarino Moderno Daí ele já vem Com o Souser E com isso aqui Hum Vamos primeiro Com os lançadores Né Lançador de mina Melhor 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 Galera Vamos trocar aqui O ride away Também Os carros blindados Vamos colocar os novos Aqui Pronto É isso Vamos reter a produção Eu vou tirar uma fábrica daqui Porque nós estamos quase empatando Eu devia 1600 Uma coisa assim Vamos dar uma olhada Na complacência Complacência francesa Diminuiu What? Ah não Estou olhando errado Não Subiu Subiu e subiu bem Na verdade Então de fato Diminuir a força policial Fez uma enorme diferença Para a gente Vamos olhar aqui galera Nesse momento Eu devo menos power Para vocês? Não Eu devo só Só equipamento Basicamente Talvez galera Eu devesse Tentar diminuir Ainda mais Por enquanto Não vou diminuir Ainda mais não Tem coisas de quase 70% Ficar mais do que isso Não rola galera Galera Olha isso aqui 35 comboios Derrubados De uma vez Uau Vamos olhar 681 para 24% O nosso rating Está meio Bugado Aqui galera Nós definitivamente Vamos fazer um embargo Comercial Contra o Reino Unido Enquanto Enquanto os Estados Unidos Não entrar Está tranquilo O problema é que Depois que ele entrar A coisa fica pesada A coisa fica bem pesada Vamos recrutar mais um cara Eficiência de infiltração É sempre interessante Tem um cara que fala italiano Também seria interessante Eu acho que vou pegar esse cara Eu acho que vou pegar esse cara De eficiência de infiltração Eu poderia usar ele Para diminuir as coisas aqui É na verdade Eu vou fazer isso Vou fazer isso Não tem por que eu não fazer Posso colocar ele por aqui Assim Vamos ver como que isso aqui Mais 35 comboios Afundado Nós estamos acabando Com os comboios Do United Kingdom Agora O que eu estava querendo fazer Está surtindo efeito A gente está acabando Com os comboios dele Infelizmente não significa Que nós estamos acabando Com a força naval dele Na verdade A força naval dele Tem subido Mas significa Que ele está ficando Sem suprimento Para produzir coisas A produção dele está bem mais lenta Com certeza Galera Isso é maravilhoso Galera Equipamento de infantaria Melhorado Nível 2 Maravilhoso E agora sim Vou com os anti-tanks Vamos com aquilo ali De uma vez por todas Galera Galera Até agora Nós só colocamos 2 minas nesse lugar E 4 minas nesse lugar Não sei o quão efetivo Estão os nossos navios Para colocar mina não Sinceramente não sei E aqui 2 comboios Perfeito Teve mais algum lugar Eu destruí comboios Ah tem um combate Acontecendo aqui Aparentemente Não Estou tentando Identificar os caras Ok ok Galera na verdade Aqui Um comboio E aqui 2 comboios De novo Tá beleza Deixa eu tirar Essas coisas da tela Ok Agora vai galera Agora Galera Nossos caças melhorados Aqui Isso é um ótimo Poderia descer Com os bombardeiros Agora Para conseguir fazer Bombardeiro naval Tá Ataque naval Com esses caras Seria bem interessante Talvez eu faça isso Porque Querendo ou não Galera Nós vamos precisar De aviões Principalmente na hora Que nós vamos dominar O canal inglês Aqui Isso aqui Vai ser quase impossível Dominar Sem que a gente De fato Tenha uma força aérea Competitiva Nesse momento Só para você ter Uma ideia O O Reino Unido Tem mais ou menos 11k Pelo menos 9k Aqui de aviões Tá Eu tenho 600 É isso Galera Eu acho que eu vou subir Um pouquinho mais Aqui nossa supressão Tá Vou subir mais 5 pontos Aqui Gastar alguns pontos De experiência de exército Aqui Não é a melhor coisa Mas isso está ok Eu acho Além disso Deixa eu olhar Quanto tempo que falta Pera Eu não pesquisei Meus novos carros blindados Não Não É verdade Por causa do tungstern Ok Na verdade Então o que eu vou fazer É o seguinte Galera Eu vou pegar Esses carros blindados Aqui Vou construir uma variante Dele Isso aqui vai ser Carro blindado Básico V2 V2 Alguma coisa assim E eu vou Lotar De blindagem E talvez Confiabilidade Não dá para notar De confiabilidade Ok Acho que isso aqui Fez um pouco menos Está em dois pontos Um pouquinho Confiabilidade É isso Vamos gastar Esses 100 pontos Aqui E esses carros Eu quero fazer Os V2 Agora Perdi um pouco Aqui da minha eficiência Mas pelo menos Esses carros São bem Mais blindados Agora O que isso significa Significa Que nossa unidade Que nós estamos Utilizando aqui Para Como força Ela tem muito Mais blindagem Do que tinha antes E além disso O poder de supressão dela é muito alto Isso aqui é Supressão Total Não Supressão Supressão Cadê Supressão 33 pontos As nossas unidades Normais Por exemplo Elas Teriam 14 pontos Então Temos uma força Bem mais especializadas Na supressão Agora galera É isso Galera O Reino Unido Ele tem batido Ele tem Nos atacado Com mais forças Aqui por exemplo Aqui eu perdi Está vendo Aqui teve um combate Gigantesco Com um monte de navios Um monte de navios No meio aqui E eu acabei perdendo Aquele combate ali Acho que o Reino Unido Ele começou A tentar revidar As coisas aqui Aqui eu ganhei Estou ok Mas está começando A ficar perigoso Está começando A ficar bem perigoso Eu coloquei 3 minas aqui Isso é bom Aqui eu só tenho 4 Estou ok 50 navios ali 55 aqui 50 aqui 50 aqui Não Eu não tenho isso Tudo de navios Galera Vou deixar claro Nesse momento Nossa força naval É de 87 Na verdade Eu tenho a impressão Que eu perdi Um navio Um submarino Perdão É de fato Eu perdi um submarino Mas nós já fundamos 811 Navios dos caras 811 galera 811 é no mínimo Considerável Certo? Eu acho que é E a maior parte Dos submarinos Que nós estamos perdendo São nível 1 E nível 2 Talvez a gente Tinha que avançar Para submarinos nível 3 Talvez Galera 150 pontos Eu vou Imediatamente Pegar esse cara Do ataque naval Principalmente Por causa da agilidade naval Vamos pegar esse cara Aqui E além disso Deixa eu olhar os combates Aqui Por enquanto Por enquanto Não está tão terrível Por enquanto Não está tão terrível Isso aqui É um engajamento Perigoso São 15 submarinos Contra esses caras A maior parte Dos submarinos Low level Certo? Não A maior parte Dos submarinos Mais Tecnológicos Vamos dizer assim Ok Podemos engajar Não tem problema E A outra coisa Galera É que Nesse momento O nível de complacência Não está subindo Da maneira que eu gostaria Isso aqui Deveria estar maior Eu estou considerando Seriamente Em diminuir isso aqui Para fiscalização civil Tá O problema É que Esse lugar aqui É 74% Por exemplo Estou sofrendo atrito Por conta disso É uma porcaria Aqui está 67% Tem alguns lugares Que não está legal Está diminuindo Mas não está legal ainda Oh não A Filipinas Capitulou Significa que o Japão Vai virar em mim Agora galera Não Yeah O Japão Declarou guerra Contra a Malásia Britânica Boa É isso Vai Japão Vai Japão Vai Japão Não Isso é ruim Estados Unidos Civil Estou no Reino Unido Isso significa Galera Que ele vai Entrar na guerra Contra o Raik Alemão Quer ver? Olha só Sabe o que isso significa Galera Isso significa Que eu terei Que enfrentar Uma frota naval De 396 navios Vou ter que tomar providências Provavelmente esse embarque Não vai funcionar mais Eu vou ter que Eu vou ter que reunir Meus submarinos Tudo em uma frota só Da maneira que está Não vai dar Até porque Eu já tenho perdido Vários submarinos Já tenho perdido Vários submarinos Vou segurar um pouco Vou segurar um pouco Vamos ver o que vai dar Galera Galera Olha aqui o problema Tá vendo? Aqui já está tendo engajamento Esses caras tem um monte De destroyers Isso aqui vai ser Muito perigoso Isso aqui vai ser Muito perigoso Galera Eu realmente estou Um pouco Com medo Tá? Sou com um pouco De medo aqui Eu acho Que vai dar muito ruim Nós vamos começar A perder vários navios Aqui Por causa Dos malditos americanos E esse embargo Que eu estou fazendo aqui Seria extremamente Innecessário Por exemplo Aqui eu matei Eu derrubei vários Comboios Mas eventualmente A marinha americana Ela vai chegar aqui Olha só Aqui a marinha americana Já chegou Então isso aqui É um problema grande Para mim Vamos até ver Como que vai solucionar Isso aqui Todo mundo sendo chamado Para a guerra Os caras estão batendo Em retirada Batendo em retirada Em teoria Nós estamos ganhando Ok Ok Vamos manter assim Mas talvez Eu pare de colocar Minas nesse lugar Vamos até olhar Quantas minas Já tem aqui Galera 16 minas aqui Os inimigos lançaram 25 Aqui eu tenho 4 Eu acho que eu vou Empatar As 16 minas Aqui E depois eu vou Começar a lançar A mina Exatamente nesse lugar E nesse lugar Nesses dois lugares Aqui Para dar uma segurada Nos americanos Nós vamos ter problemas Nesse domínio naval Aqui Agora que se uniram Reino Unido E Estados Unidos Galera Vamos ter muitos problemas Inclusive Os caras tem 349 Contra eu estou perdendo Galera Eu vou encerrar O episódio Aqui Com a entrada Dos Estados Unidos Vamos só repassar O titio Hitler Aqui No momento O titio Hitler Tem 2 milhões De menos power Certo Sim Aparentemente 2 milhões De menos power E vocês Tem 10 milhões Oh god Bom Vamos ficar de olho Nisso aqui Vamos ver quem vai ganhar Quem vai perder Se todo mundo vai ganhar Se todo mundo vai perder E tudo mais E é isso No próximo episódio Eu pretendo Colocar mais tecnologias Ainda Nos nossos Navios Nos nossos submarinos E continuar O massacre Aos comboios Aquele abraço Galera Tchau tchau